Fala meus amigos, daquele jeitão! Vocês sabiam que Chuck Norris, um dos homens mais bravos do mundo, foi herói de um desenho animado feito pra criançada lá nos anos 80? E que esse desenho ganhou uma linha de brinquedos muito legal, sabiam dessa? Pois é, eu sou o Taylor Norris e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show! E Carlos Ray Norris, conhecido como Chuck Norris, nasceu em 10 de março de 1940, no estado de Oklahoma, lá nos Estados Unidos. E ele teve uma infância bem comum e sem nenhum destaque, isso segundo palavras dele mesmo. Até que resolveu entrar para as Forças Armadas Norte-Americanas em 1958, indo parar em uma base da Coreia do Sul. Foi lá que a vida de Carlos Ray começou a mudar, já que ele ganhou o apelido de Chuck e começou a treinar Tang Soo Do, chegando, olha só, a faixa preta. E não demorou muito, Tio Cão desenvolveu uma arte marcial própria chamada Chun Kuk Do. E aí, em 1962, ele resolveu voltar para os Estados Unidos, aonde começou a disputar vários campeonatos. Sendo, inclusive, campeão por 7 anos consecutivos. E aí, ele resolveu investir em uma rede de academias na Califórnia. Logo, ele estava rodeado de amigos famosos, como por exemplo, Bruce Lee e Steve McQueen, que inclusive era aluno dele. Nada mal para um cara que teve uma infância bem comum, diz aí. O problema é que o Chuck Norris não sabia nada de administração. E logo, as academias dele estavam quase falindo. Bom, o que era um problema para ele na época, depois se tornou uma coisa muito boa, inclusive, para a gente. Já que o amigo dele, o Steve McQueen, deu um conselho muito bom para ele. Disse, olha, o negócio é o seguinte, não está legal para ti nas academias? Vai trabalhar de ator, eu acho que tu dá para a coisa. E Tio Cão começou já em grande estilo, sendo inimigo do Bruce Lee no filme O Voo do Dragão. Uma luta de mais de 10 minutos, que até hoje é considerada uma das melhores do cinema de ação. E essa foi o próximo vídeo. A força inicial que os amigos Bruce Lee e Steve McQueen deram para o Chuck Norris, claro, não foi desperdiçada. E logo, ele estava estrelando vários filmes de ação. E ele estrelou vários bons filmes, como por exemplo, Os Bons Veste Preto, Octagon e Vingança Forçada. Todos filmes muito legais, mas que olha só, não tiveram a manha de jogar o Chuck Norris nos holofotes. É aquele tipo de filme que é bom, mas não decola. Só que a coisa toda ia mudar com a chegada da era Reagan, que trouxe de volta aquele patriotismo norte-americano com a frase Make America Great Again. E fazer a América Grande significava também ter heróis fortes no cinema. E com isso, Chuck Norris teve seu primeiro grande sucesso com o filme McQuaid, O Lobo Solitário, vivendo um Texas Rangers muito do casca grossa. E como eu já falei pra vocês lá no vídeo sobre a história da Canon, em 1984, Chuck Norris deu a vida ao coronel Braddock. E a partir dali, virou uma das estrelas da Canon. E dali em diante, ele foi um dos queridinhos do cinema e também foi um dos responsáveis pela explosão dos filmes de ação nas locadoras. E como os anos 80 eram terra sem lei, e a galera lutava com aquelas regras da cadeia, até os heróis dos filmes de ação, aqueles mais improváveis, ganhavam brinquedos e desenhos pra conquistar o coração da criançada. Como foi o caso, por exemplo, do herói Robocop, do soldado Rambo, e até mesmo do John Matrix, do filme Comando pra Matar. E como o nosso amigo barbudo Chuck Norris seria diferente? Vocês sabem que não, né? E em 1986, mesmo ano em que chegavam aos cinemas os filmes Invasão dos Estados Unidos e Força Delta, dois dos filmes mais violentos e casca-grossas do nosso amigo Chucão, estreava nas manhãs norte-americanas o desenho Chuck Norris and Karate Commandos. E aqui, Chuck Norris era uma espécie de agente secreto dos Estados Unidos que era especialista em enfrentar terroristas. Aqui no caso, os ninjas atrapalhados da organização Vulture. E esse monte de ninjas vestidos de preto e vermelho era um bando de incompetentes. Eu até acho que eles apanharam mais que o bêbado folgado lá do American Ninja, né? vivido pelo Michael Dudkoff foram despedidos e aí vieram pedir emprego pro Garra. Líder da Vulture, que ainda tinha como braço direito o Ninja Super Ninja. E de super, só tinha o dom de ser um super idiota. Mas isso a gente nem liga, né? Já que todo bom vilão daquela época, no fundo era assim. E claro, pra enfrentar essa galera do mal, o Chuck Norris contava com uniformes espalhafatosos, né? Um mais chamativos que o outro e também um corvete vermelho que fazia inveja pro Batmóvel. Além disso, ele também contava com o apoio de uma galera chamada Comando Karatê. E que tinham em suas fileiras heróis como a Pepper, uma especialista em tecnologias. Reed, que era irmão da Pepper e aprendiz do Chuck Norris. Kimo, que era um samurai muito do brabão. Tab, que era um lutador de sumô gente boa. E claro, o mascote que não podia faltar chamado Too Much, um moleque bem chatinho como todo bom mascote daquela época tinha que ser. E o mais legal desse desenho é que o herói Chuck Norris animado era dublado pelo próprio Chuck Norris lá na versão original. Além disso, o ator aparecia todo início e final de episódio dando a lição de moral do dia. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu não entendo de verdade esse bigode grosso que ele usa na animação. Sendo que nos filmes do mesmo ano ele já era famoso por ostentar aquela barba severa. As vezes as coisas que desejamos são as mais difíceis de serem conseguidas e nos obriga a sermos ainda mais determinados para consegui-las. E é exatamente isso que faz um vencedor. Você tem que querer com muita força para não desistir mesmo que pareça impossível. E foi isso que nos aconteceu lá na Flórida nos golfinhos e placas. E esse desenho foi produzido pela Rob Spears. Ele foi programado para ter só 5 episódios mesmo, já que ele era uma minissérie feita para promover os brinquedos. Só que o plano do pessoal da Rob Spears e da galera da Kenna que fez os brinquedos era se fizesse muito sucesso ganharia uma primeira temporada. Assim, vendeu medianamente bem mas nada que fizesse sair daquilo ali mesmo. Então ficou com 5 episódios e mesmo assim passou aqui no Brasil no começo dos anos 90 na TV Globinho dentro da programação da Rede Globo. Jog Norris Jog Norris homem de ação Jog Norris está em Jog Norris e o Comando Karatê Jog Norris ele tem nervos de aço e a força de Hércules junto com Jog Norris eles lutam contra as forças do Mal de Kong e dos Super Ninjas numa distribuição World Vision Jog Norris e o Comando Karatê É claro que se a gente for comparar esses 5 episódios minguados com os 65 episódios que por exemplo o desenho do Rambo teve é muito pouca coisa mas como eu falei pra vocês rendeu uma linha de brinquedos feita pela Kenner que ficou muito legal. Jog Norris não confessa legal demais né e o Chuck Norris ganhou 3 personagens cada um com um uniforme 3 brinquedos diferentes e além dele toda a galera do desenho também ganhou brinquedos inclusive o Chuck Norris ganhou esse corvete que eu vou dizer pra vocês é bonito demais o Chuck Norris Karate Commandos liga 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 e além disso Chuck Norris e o Comando Karate também ganhou uma linha de quadrinhos muito legal feita lá nos Estados Unidos que olha só tem um spoiler de um dos próximos programas aqui do canal e essa linha de quadrinhos foi lançada pela Star Comics que era uma subsidiária da Marvel Comics especializada em lançar gibis de franquias de brinquedos e animações e apesar de ter tido apenas 4 edições lançadas o gibi contou com a arte do lendário Steve Ditko e eu que sou muito fã né mesmo sem nada disso ter sido lançado aqui no Brasil não podia ficar sem o Chuck Norris então eu corri atrás dos gibis e corri atrás da coleção de brinquedos e como já falei pra vocês é legal demais e isso pessoal é mais do que merecido já que o Chuck Norris foi um dos atores que mais fez a nossa alegria durante os anos 80 e os anos 90 e hoje em dia ele até pode estar aposentado das telonas e mesmo com 80 anos completados agora em março continua se dedicando às artes marciais e também a outros projetos pessoais inclusive a última participação dele nos cinemas foi boa demais onde ele fez o imortal Booker lá naquele segundo filme dos mercenários lá da galera do Stallone inclusive eles tiraram muito sarro com os Chuck Norris facts que foi aqueles memes que apareceram do Chuck Norris que ajudaram a fazer a fama dele nesse novo milênio então hoje né galera a gente só pode desejar uma boa aposentadoria para o Chuck Norris e dizer né que ele fez a nossa infância muito mais feliz mas mesmo aposentado não esqueçam não mexam com o Chuck Norris You're messing with the wrong guy We're up to a million hits Sweet Who is it? Chuck Norris Yeah right Chuck E para deixar esse vídeo melhor ainda eu vou fazer um desafio para vocês que tal a gente dar uma complementada com vocês colocando vários comentários aqui a respeito dos Chuck Norris facts vale até inventar coisa nova que tal? Bom meus amigos por enquanto era isso e se vocês gostaram desse vídeo né e querem outros vídeos falando de outros ícones dos anos 80 deixa sugestões aqui no canal vocês sabem que eu levo todas elas em conta e leio todas elas e amigão se você está chegando agora aqui no canal e ainda não está inscrito faz o seguinte se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho porque assim a nossa viagem para o passado é garantida toda semana e não esqueçam deixa aquele like seu fudo e também vão lá e sigam a gente nas redes sociais tem coleção em ação show para todos os gostos né e todos os dias eu dou uma pitadinha de nostalgia para vocês e também dou dica de novos vídeos que vão aparecer aqui no canal e para quem gosta de brinquedos dos anos 80 tem o nosso site coleçãoemação.com.br e por último né vocês sabem toda segunda-feira a gente se encontra lá no Machine Cast naquele podcast nostálgico mais louco da podosfera por enquanto eu vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo então valeu E esses são os membros Felpudo Gold do canal muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado e aproveitando vem ser um Felpudo Gold você também aperta aqui no botão seja membro para mais informações de como ajudar o canal e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí